Boa noite aí pra quem já tá aí, já bem-vindo Vamos jogar alguém aí, vamos jogar um Zeldinha A gente vai matar a primeira besta, pô, né? Vai ser foda Pra gente matar a besta hoje, velho, a gente precisa de flecha E eu não tenho flecha, mano, tô com muito pouca flecha Precisa de muita flecha mesmo Eu conheço um esquema aqui que a gente vai usar de flecha Vai demorar? Vai A gente vai passar um tempinho aqui? Vai, mas é necessário Porque senão a gente não vai conseguir matar o bicho Nem adianta eu tentar ir porque eu não vou conseguir Meu Deus, eu não consigo pegar o negócio Porra, filho da puta Eu vou morrer Porra, que bicho insuportável, mano Eu não consigo matar ele porque eu não tenho uma flecha, velho Sorte dele que eu não tenho flecha, mano Vai tomar no cu, filho da puta Eu não consigo matar ele porque eu não posso ver Eu não consigo matar ele porque eu não tenho um tempo O começo é meio complicado Aí depois eu tenho que fazer uns negócios Dentro da besta lá Aí nem tem vilão nem nada Aí ia matar o bicho Que ele ajudava nisso Tô louco, boneco dublado O cara tem voz Caralho, o maluco é brabo Isso eu errei Ai, fodeu Puta que pariu Sai daí Ele matou Nossa, sorte que matou, velho Esse pássaro maldito entrou bem na frente Da hora da fechada Então, agora é suave Agora a gente só tem que fazer umas coisinhas Dentro do negócio Dentro desse cássaro aí Que tá aparecendo agora É onde tá o boss que a gente vai matar Ele é o bicho Até a música, cara Realmente, as músicas do jogo É meio tosca mesmo Nesse joguinho aqui Podia ser umas músicas mais da hora Bad news, Link Looks like I got hit pretty good back there I think I think I need to get back to the flight range I just hope that I can make it back You head down to meadow Good luck It's all you Se passa a ferida que ele tem aí Foi a minha flechada Que ele entrou na frente desse animal O lance vai morrer, coitada Morre não, eu acho Não sei Quem mandou ele? Entrou na frente da flechada, velho Puta burro do caralho, mano Mandando as flechadas O bichinho tá na frente, velho Que animal Esse é o tal do mula Arma, arma Coisa Drop Beleza Esse é o único bicho que tem pra matar aqui nesse momento agora Tá fluindo, hein Tô achando que Será que eu ganho de primeira do bicho, mano? Se eu ganho de primeira, na moral, velho É pra deixar marcado na história, hein Se eu matar o bicho de primeira Eu tô confiante que eu vou conseguir matar o bicho de primeira, velho Eu não acho que o bicho é tão difícil assim, não Mano, tem um guerreiro Caralho, velho Não tô conseguindo pular essa merda de novo Já matou? Ainda não Eu tô apanhando Porque eu tô conseguindo subir no negócio de novo Não! Caralho, ele tá passando essa haste de ferro, velho Aí ele não consegue pular É, agora foi Medo de cair de Burro aqui Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Eu vou morrer Na moral, eu fiquei com medo desse negócio matar Porque, tipo, você toca nesse negócio Ele mata, né Ele tira a vida Mas como eu tô dentro da casinha Não deu dano Ainda bem Ainda bem Aí eu senti a tensão Porra da Mó aflição Tô achando que vai morrer E o negócio chegando perto Aí eu Não, e pior Eu tentando tacar a flecha Falei Eu consegui Eu consegui Consegui nada Deixa eu ver se dá pra Acho que deve dar pra salvar aqui também Ah, dá pra salvar Vou dar um save Porque aqui é um lugar perigoso pra eu cair Né Fazendo cagada Fá assim Eu caí morto aqui Oh, idiota Agora é a hora que a gente separa os homens dos meninos O bichinho ainda faz um Miau Pra dar medo, né Então tá Vamos lá Vou dar um save Só pra garantir, né Bora Nossa, tá caindo o frame É, bicho O nego tá aí Eu acho que Eu acho que ele tá bravo Bicho, só é um Transformers Só isso Caiu, 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 caiu Caiu, caiu Ai, ai, quebrou Vem fudendo Quebrou o negócio Bem na hora É o que acontece Por andar comprando porcarias de segunda mão Eu não compro mais nada Moro Deslike, dislike, dislike, dislike Não gostei Achei o final Achei que foi um gatilho Ele fica se desmaterializando, mano Tem três minutos pra matar ele Senão eu vou ter que trocar de armadura também Nossa, ainda bem que eu cumpri os negócios, velho Nossa Se eu não tivesse visto o vídeo do maluco lá Dendo uma ajuda explicada assim Eu não ia vir sem flash Ladrão Aê, caralho De primeira, mano Quem falou Quem não acreditou aí, mano Prometo É meio trabalhoso, velho Falar que é meio trabalhoso Será que eu já não tenho nem dificuldade Então Tá parecendo fácil também Porque eu tô com armadura boa também É tipo, os danos que ele me deu Nem tirou tanto Aí eu coloquei vários corações também Eu vim com arco Eu vim preparado, né Então Eu vim tipo Batman, tá ligado? Eu fiz o preparo E pareceu um pouco mais fácil Mas eu acho que se eu tivesse vindo Nu e cru aqui Eu teria me ferrado, mano Eu ia passar um pouco de raiva assim Certeza Então Valeu aí pra quem assistiu a live Muito obrigado Boa noite Eu nem tô reparando a música Tchau Tchau